Vem as novinha, vai, senta aqui, senta aqui Vai, 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 vai Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Subi pelas paredes com tanto tesão que eu vou te causar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Tu vai se apaixonar quando eu começar a lutar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Ah, 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 aqui no baile funk bota elas pra sentar Espermatozoide voador, invasor de útero O Thierry te pegou e te empurrou tudo Fica de lado, machuca o seu útero Fica de lado, machuca o seu útero DJ, DJ que é M.S. tem que respeitar Te respeitar Te respeitar Te respeitar Te respeitar É o demônio desse caralho Vinha novinha, vai, Вы��ha Vai, 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 vai Ah, novinha, hoje tu vai gozar várias vezes Chubir pelas paredes com tanto tesão Que eu vou te causar, tu vai se apaixonar, quando eu começo a lutar Tu vai se apaixonar, quando eu começo a lutar A minha vida, hoje tu vai gozar, as vezes que eu vi pelas paredes Conta a intenção, que eu vou te causar, tu vai se apaixonar Quando eu começo a lutar, tu vai se apaixonar Quando eu começo a lutar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Aqui no baile funk, bota elas pra sentar Espermatozoide voador Invasor de útero, o tieri te pegou e te empurrou tudo Te empurrou tudo Bica de lado, machuca o seu Bica de frente, machuca o seu Abra as panas, machuca o seu Bica de frente, machuca o seu Abra as panas, machuca o seu Abra as panas, machuca o seu DJ, DJ, que é mi é se, tem que respeitar Te respeitar, te respeitar, te respeitar É o demônio esse canal É o demônio esse canal É o demônio esse canal É o demônio esse canal